Veja o que está associado à invocação do nome de Deus, nesse versículo aqui, Isaías 12,4. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. O que é invocar o seu nome? Parece que a invocação do nome de Deus, nesse versículo, nessa frase, funciona como uma explicação do que foi dito antes. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. E nós vemos nesse versículo a íntima relação entre dar graças a Deus e invocar o seu nome. O homem que invoca a Deus, é o homem que dá graças ao Senhor. E na sequência do versículo, nós vemos essa associação trabalhando para frente do versículo também, não só para trás, mas para frente também. E diz, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome. A invocação do nome de Deus está ligada à proclamação. Anunciem os seus feitos entre os povos. Proclamação. A linhagem de Sete passou a proclamar o nome do Senhor. Noé, descendente de Sete, foi pregador da justiça. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui o perfil de uma linhagem. Essa linhagem é diferente da linhagem de Caim. A linhagem de Caim é marcada por violência, orgulho, casamentos errados, soberba, vícios. Nós vemos isso na vida de Lameque. Mas aqui na linhagem de Caim nós vemos comunhão com Deus. Enoque. São os homens que invocam ao Senhor comunhão com Deus. Esperança. Lameque, o bom Lameque. Tendo esperança, louvor, Isaías associa. O invocar o nome de Deus com louvor, proclamação. Homens e mulheres que proclamam os feitos do Senhor. As pessoas ao redor. Essa é a geração de Sete. Santo Agostinho disse que a humanidade está dividida. Existem os filhos de Caim até hoje. E existem os descendentes de Sete. É muito fácil você descobrir a qual linhagem você pertence. Muito fácil. A linhagem de Caim é a linhagem do orgulho. Da violência, das intrigas, das brigas. A linhagem de Caim é a linhagem que despreza a família nos moldes que Deus estabeleceu, como nós vimos Lameque fazer. A linhagem de Caim é a linhagem que diz, eu não preciso de Deus para cuidar dos meus assuntos, como Lameque disse. É a linhagem do homem independente de Deus, que zomba dele e se orgulha dos seus pecados, dos seus erros. Ele se ufana pelo mal que faz. Essa é a linhagem de Caim. Você é dessa linhagem? Você pertence? Você faz essas coisas? Se você faz essas coisas, você é da linhagem de Caim. Mas a linhagem de Sete é diferente. Você pertence a essa linhagem? É a linhagem do homem que tem comunhão com Deus. Como Enoque anda com Deus. É a linhagem do homem que tem esperança. O Senhor nos livrará um dia. Eu aguardo esse livramento, eu espero esse livramento. É a linhagem do louvor, que exalta o nome de Deus, agradece, louva o nome de Deus e diz, obrigado Senhor. Todos os seus feitos são maravilhosos. Eu te agradeço pelas suas dádivas. A linhagem de Sete é a linhagem que proclama, que fala aos homens ao redor dos maravilhosos feitos do Senhor. Não é uma linhagem silenciosa. É uma linhagem que proclama, que fala, que anuncia as pessoas à sua volta. Quem é o Senhor e os seus maravilhosos feitos? A que linhagem você pertence? A linhagem de Caim é a linhagem fadada à ruína e à destruição. A linhagem de Sete é a linhagem dos redimidos, dos salvos que habitarão com o Senhor. A qual linhagem você pertence? Vamos orar. Santo Deus, abençoa a nossa vida, aprendemos tantas coisas, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos para que na nossa vida demonstremos a Deus evidências de sermos da linhagem de Sete, dos que invocam o nome do Senhor. Livra-nos de imitarmos os caimitas, de lidarmos com a nossa culpa e com o nosso pecado, de forma mentirosa, com logros mentais, com artifícios para abrandar a consciência. Ajuda-nos a lidar com os nossos erros. Da forma como nós aprendemos na história de Sete e sua descendência. Ajuda-nos a lidar com o pecado. Arrependidos. Mostrando confiança na obra da semente. E expressando invocação, invocando o seu nome. Quando olharmos ao redor e vermos os efeitos do pecado sobre nós. Ajuda-nos a desenvolver essas duas atitudes. Mostrando através da confiança e da invocação, que nós pertencemos à santa linhagem, que teme ao Senhor e que pertence à sua cidade. Nós pedimos isso em nome de Jesus, a santa semente. Amém.